Agora, professor, a gente vai entrar num tema aqui que é muito interessante, porque a criançada e muitos adultos estão envolvidos até o pescoço com essa coleção do Algo da Copa. As bancas estão com suas cotas esgotadas, vivem pedindo os pacotinhos e não chegam. Mas o senhor fez um estudo muito bacana sobre média de gasto, de cada pessoa que coleciona o Algo da Copa, quanto se gastaria para completar o álbum sem trocar figurinha nenhuma, quanto se gasta em média trocando figurinha com o universo de pessoas. O que o senhor poderia falar e apresentar alguns números desse seu estudo? Então, vamos lá. O Algo da Copa são 670 figurinhas. E cada pacote tem cinco figurinhas. Então, esse cálculo parte de um pressuposto que as figurinhas têm igual probabilidade. Por que, então? Então, quando você compra um álbum de figurinha, compra para as meninas de figurinha, é muito difícil você comprar repetidas. Então, quando você vai preenchendo o álbum, você tem a possibilidade, você tem a noção, você vai começando a comprar repetidas e ter noção. Aquela é mais rara, mas não é verdade. Especialmente porque, no começo, qualquer um que você compre é nova, é inédita, mas depois começa a repetir. Então, se uma pessoa, então, decide preencher um álbum de figurinhas sem trocar figurinhas com ninguém, ela, em média, compra 794 pacotes, quase 800 pacotes. E, interessante, para preencher o álbum, ela gasta 770, 136 pacotes. E 36 para preencher o álbum. Sim, esse é o normal. O normal. Só que esse cara aí, que é o colecionador antissocial, não troca com ninguém, ele vai gastar quanto? Vai gastar 3.176 reais em média. 3.200 reais em média. Mas, efetivamente, ele gasta 536 para preencher o álbum. Ou seja, ele gasta 2.640 reais só com a repetida. Só de teimosia para não querer trocar com ninguém. Ele preenche 5 álbuns. Ele preenche 5 álbuns com a repetidas, se ele não quer trocar. Isso é algo bem improvável. E o segundo cenário, que é o cara que já sai para a rua para trocar com alguns amigos mais próximos. Então, vamos pensar um caso mais interessante. O cara tem 10 amigos. Os 10 amigos compram as figurinhas e eles vão dividindo entre eles, trocando as repetidas. Então, efetivamente, seria assim. Cada um gastaria os 536 reais. Que é o valor básico para comprar 670 figurinhas. Só que esse custo de 2.600 com a repetida para ser rateado. É como se fosse eu divido os nossos prejuízos. Então, uma pessoa, 10 amigos que se reúnem, esses 2.600 reais passam a ser 260 para cada um. Então, ao invés de ele gastar os 3.200, ele gastaria 900 reais. Aproximadamente, para completar esse álbum. Para completar o álbum. Ou seja, é interessante você trocar figurinhas. Se eu tiver um grupo de 30 amigos que vai preencher o álbum, Então, você vai gastar, em média, os 2.600 por 30. Então, é interessante você trocar figurinhas. E, além disso, quando você tem, falta uma ou duas figurinhas, se não for do Neymar, me parece, você pode comprar direto com o fabricante. Também é uma estratégia considerável. Então, o cara que está querendo pagar 9 mil reais na figurinha do Neymar está bancando bobo, não é? Com certeza. Com certeza. Com certeza. Tem mais algum dado curioso, professor, sobre a coleção do Albo da Copa? Tem, sim. Então, por exemplo, você pode perguntar assim, qual que é a probabilidade de você preencher um álbum de figurinhas sem trocar, comprar nenhuma repetida? Nenhuma vez você vai comprar todos em média. Interessante essa possibilidade, não é? Então, vamos comparar com uma pessoa que joga na Mega Sena com uma posta simples. De seis números. Seis números é 1 em 50 milhões. Então, essa pessoa que preencheu o álbum sem trocar figurinhas equivale a ganhar a 38 vezes consecutivamente na Mega Sena com uma posta simples. Ou seja... Ou seja, não vai acontecer. Não vai acontecer. Ganhar uma vez é importante, né? Imagina ganhar 38 vezes na Mega Sena consecutivamente com uma posta simples. Tá, e esse é um número bem interessante. Tem mais alguma coisa legal aí? Mas não é isso mesmo. É o importante, assim, acho que o importante do álbum de figurinhas é você confraternizar e trocar figurinhas. E saber que vai gastar dinheiro. É, e saber isso, obviamente. A minha filha pede para comprar. Minha filha está me pedindo para comprar algumas figurinhas, eu vou comprar para ela. Esse é o ponto. Então, o importante é você socializar e trocar figurinhas. Esse que é o ensinamento. A sua filha, ela está trocando figurinhas na escola, está indo nas bancas? Ela quer que eu coma algo ainda. Eu vou comprar ainda. Já calculou a probabilidade aí? Com certeza, com certeza. Se não trocar figurinhas, sim. Tem que trocar. Bacana.